Salve, salve galera, aqui é o Gueto, tô de volta aqui no BNG Drive, mano, e dessa vez eu tô com um Supra de Drift, moleque. A gente já já vai jogar ele da escada assim, mas antes, vamos dar um rolezinho com ele, né mano? Vamos ver se ele realmente tá bom pra Drift, como ele, como dizia lá onde eu baixei o mod, né? Bora tentar puxar ele de lado aqui. Desse balão. Nossa, o para-choque já ficou, mano. Caraca, velho. Mano, tá meio esquisitinho esse carro aqui, será que eu estraguei alguma coisa nele já? Não é possível. Vamos na câmera de fora aqui. Nossa, se eu não tinha estragado, agora eu estraguei. Vou tentar fazer Drift aqui em volta do posto aqui, ó. Ó, moleque. Agora deu um Drift top, mano. É, brinca. Suprão aqui tá top fazer Drift, mano. Ó, segundinho aqui, ó. Moleque. Será que agora eu consigo rodar o balão, agora que eu peguei as manhas do carro? Cara, ele é muito grande pro balão, é muito pequeno aqui, velho. Ó, mas tá dano. É aquilo, né? Primeira vez que eu tava andando. Agora eu peguei as manhas do carro. E tamo como? Sinistrão no rolê. Ai, 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 ai. Tá de boa, mano. É só para-choque. Bom, e agora que a gente já estreou o carro, né? Já fez uns Drift muito louco e provou do que ele é capaz. Vamos destruir, né, mano? Que é pra isso que vocês vieram aqui. Pra ver esse carro descendo da escada. Mano, esse carro tá muito bonito, velho. Na moral, dá até dó dele. Dá até dó de fazer isso com ele. Mas, bora lá, mano. E se você não conhecia o canal e chegou aqui agora, mano, se inscreva. Porque tem vídeo aqui todo dia, às 14 horas e às 8 horas da noite. Então, mano, cola aí e se inscreve que é nóis. E se você já é inscrito, já curte os vídeos há muito tempo. Larga o dedão no like aí pra dar aquela fortalecida monstra. E bora pra escada. E é assim que a gente chega na escada com grande estilo. Já vamos mandar um 360 e colocar em câmera lenta pra gente ver o estrago sendo feito nesse lindo Supra. Na moral, mano. Olha isso, velho. Que dó, mano. Cuidado esse carro. Mas, né. Tamo aí pra isso. Olha só, mano. Que loucura, velho. Olha só. Como que arregaçou, mas... Agora ele tá aqui. Andando. Quebrou a direção, né. Mas... Tá descendo a escada numa boa. Uma leve estragadinha de novo aqui. É, mano. A direção já era. Vocês veem que o volante aqui, ó. Não tem mais conexão alguma com a roda. Agora só nos resta ver o carro descendo. Aí parece que ele apagou. Apagou e parou. Tá, beleza. Agora vamos descer na moral aqui, né. Vamos entrar numa boa. E vamos deixar ele descer. Ó, a primeira coisa que se vai é os para-choques, né, mano. Não tem como porque o carro é baixo, ó. O traseiro ainda ficou preso ali. Olha isso, velho. Ele ainda ficou um pouco preso ali, mas... Tá querendo sair, ó. O da frente eu vou perder agora, ó. Pronto, perdemos. Mas... Vamos continuar descendo aqui. Eu acho que esse carro é sim capaz de descer a escada. Mano, esses carros rebaixados... Eles costumam ter um desempenho muito bom descendo a escada, velho. Porque é o seguinte, né. Quando ele tá rebaixado, a suspensão dele é mais dura. E... Isso acaba fazendo com que ele, tipo... Não... Não... A suspensão não mexa muito com o movimento da escada. Aí vocês viram que ele desce mais liso, né. Ele alisa a escada, mano. É esquisito, velho. Mas... Acho que faz sentido, velho. Olha aí, ó. Você vê, ó. A gente tá descendo numa boa aqui, ó. Só tá... Só vai dar... Só dá dano... Tá dando dano no carro mesmo quando ele encosta no... No chão, né. Tipo, agora... Acabou de danificar o radiador dele. O intercooler mesmo aqui, ó. Já tá todo amassado, né. Porque... O carro é baixo... E... Vai só estragando. Mas até que a gente conseguiu aí... Descer a escada bem rápido. E finalizar o teste aí com supra. Tá, beleza. Mas eu desci a escada freando, né. Agora vamos deixar ele descer na banguela. Vamos ver o que que acontece. Tá na banguela. Beleza. Os para-choques já se foram. Vamos colocar em câmera super lenta aqui logo, né. Porque já estamos chegando no final ali. Calma aí. Nossa, mano. Acabei deixando ele bater. Já danificou um pouco. Mas sem problemas. Agora vamos ver... Esse lindo intercooler sendo amassado, esmagado pelo chão. Aqui em primeira mão, moleque. Bora ver, bora ver. Nossa, mano. Ficou tipo uma frente de sapo, tá ligado? O negócio amassou aqui. Ficou fino o carro, mano. E olha só. Agora ele vai cair cabuloso, mano. Olha só, mano. Regaçou o teto. Olha o escapamento dele. Esse mod é muito bem feito, mano. Só a tampa traseira que tá um pouco bugada, né. Mas sem problemas. É. Escapamento indo embora. E o carro vai cair lá embaixo. Olha só. Que crueldade com o nosso amigo Supra, hein. Que crueldade. Nossa. Essa... Essa é pra matar, velho. Não. Até que o carro... O carro se saiu bem. Achei que ele ia abraçar o poste agora, mas... Ele bateu e foi bem de boa. Aí. Bem tranquilo. É. Bom. E agora que tal a gente pular na piscina com o nosso amigo Supra, né. Ali em cima tem uma rampa. E tem umas curvas muito loucas. Que nós... Até chegar na rampa nós vamos subir isso aí no drift, mano. Vambora. Vamos dar aquele cavalo de pau ao contrário, né. Aqui. E já entrar... No modo drift aqui. Bora lá, mano. Não sei se vai dar muito certo. Porque aqui é muito fino, velho. Vai ser um pouco complicado da gente conseguir... Fazer de boas curvinhas aqui, né. Mas eu vou tentar, mano. Vamos lá. Ah, essa daqui foi top. Vamos pra próxima. Aqui é Tokyo Drift, mano. Vamos ver essa daqui também. Perfeito. Opa. Segura. Olha isso. Perfeito também. Mais uma curva no drift. E bora pular, mano. Morreu. Apagou. Colocar em câmera super lenta pra ver o contato com a água, né. Vamos ver se a água vai danificar um pouco o carro. Nossa, mano. Eu acho que dois carros que eu botei pra pular na água. Esse aqui foi o que mais se danificou com ela, mano. Vamos ver aqui o contato com o fundo. Não fez nada. O motor parou de funcionar. Eu acabei apertando o I aqui e voltou pra cima. Bom, e agora que a gente já fez o teste com a água, né. E já também fez o teste da escada com o nosso amigo Supra. Vamos criar um novo teste aqui, né. Vamos tentar rampar naquela ponte. E vamos ver o que acontece. Bora lá. Começando com o borrachão aqui. Primeira, segunda. E bora. É, achei que ia dar um pulo maior. Mas tá de boa. Pra compensar a frustração, vamos bater ele de frente aqui nessa bagaça aqui. E vamos ver o estrago que isso aqui vai ser capaz de fazer. No nosso amigo Supra. Bora ver. Meu Deus do céu. Dá uma dó, mano, desse motor 2JZ sendo esmagado dessa maneira. Mas até que o Supra tem uma estrutura boa, ó. O painel não entrou tanto pra dentro do carro, assim. Se tivesse um motorista aqui dentro, com certeza ele estaria bem agora. Apenas com algumas escolhações, né. E o carro, infelizmente, morreu, né. O motor já era. Ou não. Calma aí, vamos tentar ligar. Ih, moleque. Até o motor sobreviveu. É, o motor sobreviveu, mas a direção não. Olha o farol caindo ali. Ai, ai, que doideira, mano. É, moleque. É, mano. Fizemos vários testes aí com o Supra, né. Fizemos várias coisas. Descemos a escada, fizemos drift, pulamos na água. Só coisa louca. E agora chegou a hora de finalizar o vídeo, infelizmente. Muito obrigado aí por ter deixado o seu like. Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. E lembrando que tem vídeo aqui no canal todos os dias, às 14 horas e às 20 horas. Então, mano, esteja aqui presente nesses horários pra você não perder esses vídeos. E a gente finaliza o vídeo aqui com essa cena de talk drift aqui, ao vivo, no posto de gasolina, moleque. Ah, mas calma aí. Vamos finalizar em casa ali, né. Isso aqui é a minha casa, pra quem não conhece. Meu Deus, cabe passando um pouco. Nossa. Será que esse carro cabe na garagem, velho? Ah, cabe sim. Vamos colocar ele aqui dentro, beleza? Tá sem o para-choque traseiro, mas ele tá inteiro até, né. É nóis. Falou. Tá sem o para-choque traseiro, 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 tá sem o para-choque traseiro.